Tem um papel bem em cima da mesa. O que será que é? Será que é uma cartinha de amor do Gabriel para o Andy? Ah, eu vou dar uma espiadinha, mas ninguém pode me ver aqui. Hum, deixa eu ver o que está escrito. Olá, Arlequina! O que é pra mim? Eu sou a sereia que estava no seu corpo. Ah, então finalmente eu vou conhecer a sereia que estava no meu corpo e que estava grávida. Eu tenho certeza que nós vamos ser grandes amigas. Não se engane, nós não somos amigas. O quê? Eu sou seu pior pesadelo e estou a caminho. Então quer dizer que é uma sereia malvada. Ah não, já tem a bandinha. E ainda está vindo essa sereia. Eu vou ter que dar um jeito de não deixar ela aparecer aqui. Agora todos vão saber quem eu sou de verdade. E quem é que disse para essa sereia que nós queremos conhecer ela de verdade? Eu não estou nem aí para quem é ela. Eu só quero ficar um pouco tranquila e descansar. Eu não aguento mais esses vilões que vêm aqui e ficam querendo dominar tudo. E aí eu ainda tenho que ficar sendo muito malvada porque eu fico furiosa. Eu preciso avisar o pessoal. Aí eu quase me esqueci. Eu vou deixar isso bem aqui onde estava. E agora sim eu vou atrás do Andy do Gabriel. Onde será que esses dois estão? O Andy e o Gabriel, vocês estão aqui? O Andy! Oh não! É um balde com água! Não! Finalmente! Eu estou aqui. Agora eu vou fazer todos pagarem por não ter se juntado às sereias. Eu preciso conhecer os membros da casa e me apresentar. O Andy e o Gabriel. Eu vou procurá-los por todo lugar. Onde é que vocês estão? Eu preciso de vocês para finalmente me tornar rainha. Vou levar vocês para o mar. E assim eu terei vocês como os meus prisioneiros. E serei a melhor rainha que aquele mar já teve. Vocês acham que a pequena sereia era boazinha? Estão muito enganados. Eu não tenho nada de boazinha. E eu já estou cansada de ficar na terra. Então eu quero encontrar eles logo para voltar para o meu mar. Ai! Essa cauda. Eu não consigo ficar em pé por muito tempo com ela. Preciso encontrar o meu amuleto para ter as minhas pernas enquanto eu estiver aqui. Esse amuleto está com o Andy e o Gabriel. Mas enquanto eu não o encontro, eu vou rastejando mesmo. Essa cauda só serve no mar. Aqui na terra ela só me atrapalha. Eu ainda não encontrei a Wendy e o Gabriel. Mas não tem problema. Eles moram aqui. E eu vou encontrá-los. Enquanto isso, eu vou ficar aqui descansando e com o meu canto de sereia. Logo, eles irão aparecer. Feliz ano novo para todos que estão nos assistindo. Para cada um de vocês. Nós amamos cada um de vocês. E nós queremos desejar que o 2023 de vocês seja muito feliz e cheio de brincadeiras. Agora a gente vai voltar para a nossa casa. Ora, ora, ora. Eles estão bem ali. Eu consigo ver pela janela. Logo, eles estarão aqui. E eu vou levá-los para sempre. Vem, Gabriel. Eu fiquei sabendo que a Elequina está de volta e que ela não é mais uma sereia. Sério? Sim. E a gente precisa muito encontrar com ela. Vem, tá? Então vamos encontrar com ela. Eu achei que ela estava aqui na sala, mas não está. Não, ela não está. Tem um papel aqui. Será que é uma carta dela? Mas é claro que eles passaram por mim e não me viram. São dois desatentos. Eu vou deixá-los encontrarem a carta para depois me procurarem. Com certeza será muito mais fácil para mim. Não terei que ficar perseguindo eles. Eles mesmo vão vir atrás de mim. E aí será o fim para eles dois. Lê para a gente. Oi, Erlequina. Eu sou a sereia que estava no seu corpo. Não se engane. Nós não somos amigas. Eu sou seu pior pesadelo e estou a caminho. Agora todos vão saber quem eu sou de verdade. Essa não. A gente vai conhecer a verdadeira sereia? Sim, Gabriel. Mas nós já sabemos que ela não é boazinha. E parece que ela não gosta da Erlequina. Eu achei que só existisse sereias boazinhas. Pessoal, vocês também querem conhecer a verdadeira sereia que entrou no corpo da Erlequina? Se vocês querem conhecer, deixe o seu like aqui no vídeo. Rápido. Um, dois e três. Pronto. Já deixaram o like? Agora a gente vai conhecer essa nova sereia. Gabriel, eu estou vendo ela. Ela está bem na sala. Como a gente passou por ali e não viu? Ela tem uma cara de malvada. Eu achava que as sereias fossem boazinhas. Eu sempre vi a história da pequena sereia. E ela sempre foi um amor. Mas parece que não é nada disso do que eu estou pensando. Eu estou com medo que ela faça algum mal com a gente. Será que ela tem poder fora da água? Eu espero que não, hein, Gabriel? Olá, Wendy e Gabriel. Finalmente estamos nos encontrando. Eu sou a Ariel. A famosa pequena sereia. E vocês têm algo que eu quero. Eu sugiro que comecem a procurar logo. O tempo de vocês está contando. Eu quero o meu amuleto. Para que eu possa usar as minhas pernas de humano. E não somente essa cauda. Que eu mal consigo ficar em pé. E o meu amuleto está com vocês. E o seu grupinho de vilões. Arlequina e Coringa. Então, ande logo e procure. Ou então, eu vou inundar a casa de vocês. Pois vocês sabem que eu tenho poder sobre o mar. Eu achava que você era boazinha. Mas pelo visto, você não é nada disso, né? Se a gente tem algo que você quer, a gente vai procurar. A gente vai encontrar esse amuleto. Vai te entregar e você vai embora da nossa casa. Sim, senão ela vai inundar a nossa casa. E eu nem sei se a gente tem esse amuleto. Mas vamos procurar. O nosso tempo está contando, Gabriel. Vamos, rápido. Nós estamos indo procurar o seu amuleto, tá, Ariel? Fica tranquila que a gente vai encontrar ele bem rapidinho. A gente já está indo procurar ele. Ai, Gabriel, vem rápido. A gente precisa encontrar esse amuleto. Wendy, peraí. A gente não tem esse amuleto. Eu falei pra ela lá, mas a gente não tem. Com certeza a gente não tem ou nunca viu um amuleto de sereia. Ainda mais mágico e que transforma ela em humano. Pessoal, vocês sabem que amuleto é esse que ela está falando. Comentem aqui embaixo. É isso aí. Isso vai ajudar muito a gente. Então, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.